Beleza pessoal, meu nome é Carlos Furukawa, sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu adquiri o produto Skin para o Xbox 360, a versão Super Slim. O modelo que eu optei foi o Gears of War 3 e gostaria de estar compartilhando com vocês como ficou. O produto é excelente, um acabamento perfeito. Aqui a parte de cima do console. Aqui a faceplate dele. E aqui a parte de trás. Produto de extrema qualidade. Ficou show de bola. Muito obrigado, Pop Arts Skin. É isso aí. Valeu.